Estava eu pensando, fui acolhido numa casa, encontrei aqui esse Cristo com o braço quebrado na escrivaninha do quarto que eu fui dormir. Imediatamente olhando pra ele, Jesus me perguntou, você não quer ser a extensão dos meus braços? Você não quer chegar aonde eu não consigo chegar? Você não quer ser a extensão das minhas mãos? Você não quer ser a extensão das minhas chagas? Você não desejaria curar em meu nome e libertar as pessoas? Então emocionado eu me lembrei de Jesus enviando seus apóstolos, dizendo que no nome dele eles deveriam pregar o evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios e proclamar o ano da graça do Senhor. Nos nossos dias Cristo continua com seu corpo partido e quebrado e continua a nos perguntar, você quer ser a extensão do meu corpo ao ser humano? Estava eu pensando. Estava eu pensando.